e para continuar continuar galera continue embora a mentira a mentira cara vou morrer eu sou inútil ela não vira esse jogo aqui também é todo bugado velho pega aí foi ela não virava caraca tudo ruim aqui negócio jump to the truck pule no caminhão bom não sei se eu vou conseguir pular não mas tudo bem pulei belê tamo aí pule aí para subir o paradinho pá caraca ela pula alto enfim belê belê tá caindo sozinha o carro sozinha beleza controle aqui é uma negação cara e não 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 a dona jabirá caraca ela veio para o outro lado toma ou com dois tiros toma eu vou dar prosseguimento aqui ó aqui ó aqui o cara ali também toma foi peguei aqui mais uma pá eu acho que eu vou e a câmera estática velho eu acho que não é melhor não agora só bem só bem só bem ação subir para agora tá na o meu deus esse jogo eu vou e eu vou horroroso velho e você tá não corre pula aí vai pular tudo que eu quero ver que você quer pular pula aí isso isso aí não morreu não é aquela corrigia marota pá eu acho que tem um buraco não tem não é que não mas é próximo então bora pulei foi caraca velho vou morrer incrível ela vira para o outro lado é isso bora bora tem como pular assim também opa é que agora correr ela corre rápido hein tem que tomar cuidado ela cala do outro lado pula vamos ver se ela consegue aqui eu vou me jogar aqui velho será que ela morre se cair aqui não vou descer aqui então e e caraca o que é isso cara pô bom e a Tchau, tchau.